Canal Dublo Imitando apresenta Alguém acorda aí o Fluminense e o jogo tá rolando Viu a chibatada do timão? Lapada na Flusada Agora o Tricolosinho vai ter que ser enterrado Em latim O jogo começou meio parado E o Corinthians só veio fazer o primeiro na metade do primeiro tempo Com o Jô Soares Um beijo do gordo O Flusinho tentou um chutezinho com o Fred Mas sem sucesso O Corinthians voltou pra cima Assustando, já assustado o Flusinho E deu esse catiripapo de fora de área O goleirinho tava ligado Agora se liga nesse contra-ataque, João O Corinthians pegou a carroça do Vozão emprestado e fez carreira E meteu o Pea com o Cazares 2x0, Corinthians Esse baixinho é um caba de Pea mesmo, Chico Que isso? Olha essa, João A bola foi mais enfiada que cueca em bunda de gordo E foi um golaço Sabe de quem? Ah, coração alá E esse golaço de fora de área, Chico Foi o mesmo menino que deu aquela sapatada no primeiro tempo Matheus Vital Fez 4x0, Corinthians Eu já falei do Tricoluzinho no jogo? O único lance deles no segundo tempo foi o Fred falando Depois que todo mundo já tinha feito o seu Eis que surge ele, Luan Santana Eu vou estar O Fluzinho nesse jogo tava mais escondido que perna de freira Fluminense Até o Luan fez gol É, a gente não esperava levar essa cipuada de 5 Quer dizer, deve estar 6 agora, né? Mas vamos continuar trabalhando Acidentes acontecem, né? Agora é engolir essa vergonha, né? Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com a galera E aí E aí